O traficante Diego Fernandes, conhecido como Cacheado, foi preso no Rio de Janeiro. Diego era considerado o gerente da facção criminosa Família do Norte e responsável por distribuir a droga enviada pelo grupo em Fortaleza. E também é apontado como mandante de diversos crimes a outras facções rivais aqui na capital. Segundo a Secretaria de Segurança, Diego chegou hoje à tarde, passou por exame de corpo de delito e já foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Um homem foi executado em uma suposta boca de fumo na Aparecida, zona sul de Manaus. Humberto Ventura do Carmo, conhecido como Betinho, de 27 anos, foi morto neste beco na Aparecida. Segundo informações dos moradores, era o usuário de drogas. Estava devendo até mesmo aqui no local onde ele se encontra. A casa onde ele está bem na frente e foi encontrado o cadáver, era um local de ponto de drogas. Depois do homicídio, as pessoas que estavam dentro desta casa fugiram. Segundo a polícia, elas seriam traficantes da área. Este primo de Betinho confirmou que ele era usuário de drogas. Como estão falando que foi acesso de conta, ninguém sabe, ninguém pode dizer se foi acesso de conta ou não. Tudo isso que está sendo falado é mentira, ele era apenas usuário de drogas. O caso é investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros e até o momento ninguém foi preso. Dois adolescentes foram assassinados ontem no ramal Boa Fé e Iranduba. Eles foram amarrados, colocados de joelho e executados com tiros de espingarda na cabeça. As vítimas não tinham passagem pela polícia e ela investiga ainda o caso. Vamos mudar de assunto porque já é carnaval e as escolas de samba começam hoje os ensaios técnicos. A repórter Laila Pereira traz as informações ao vivo. Boa tarde, Laila. Boa tarde, Marcela. Hoje é um ensaio técnico de cinco escolas do Grupo Especial. Império da Camélia, Andanças de Ciganos, Sem Compromisso, Grande Família e Unidos da Alvorada vão estar aqui no sambódromo a partir das 19 horas para os ajustes finais de itens e também de tempo de apresentação. Mas, Marcela, falta menos de duas horas para começar os ensaios técnicos e aqui ainda não tem movimentação de nenhum integrante das agrimeações. Nós só vemos por aqui funcionários que estão trabalhando na montagem da estrutura do carnaval. Olha, amanhã são mais cinco escolas que vão estar fazendo os ensaios técnicos e quem quiser vir prestigiar aqui os ensaios pode vir porque eles vão ser abertos ao público. E o governo anunciou hoje que nove escolas vão receber amanhã o repasse da verba do carnaval. Do Grupo Especial, apenas Império da Camélia e a Aparecida vão estar recebendo esse dinheiro. As demais escolas ainda estão com o processo em andamento. Marcela. Obrigada, Laila Pereira. E quem gosta de carnaval não abre mão de uma boa fantasia nessa época do ano. Nós preparamos algumas dicas para você cair na folia sem sair da moda. Carnaval está chegando e muitos foliões já devem ter se perguntado qual será a fantasia deste ano. Uma coisa é certa, tem para todos os gostos e bolsos. De 50 até 300 reais. Nesta loja, as de super-heróis estão em alta. Fantasias femininas que mais saem são as de super-heróis. Mulher Maravilha, se for masculina, tem do super-homem, tem do Batman. Os adereços também não podem faltar. Os modelos de máscaras são os mais variados. Fantasia não, só uma máscara mesmo já está de bom tamanho. Com o calor de Manaus, os shorts coloridos, saias e regatas são as escolhas perfeitas para muitas mulheres. Carnaval é sempre esse sinônimo de alegria, né? Então, as cores vibrantes, realmente, o amarelo, o rosa, o pink, o vermelho, o azul, o branco, que já é um pouco mais neutro, mas você também pode misturar. Eles vêm com muita força, além desse detalhe que você falou do brilho. O brilho, ele hoje, dentro da moda, ele pode ser usado em qualquer look, em qualquer ocasião. Para isso, não é preciso gastar. Os shorts fazem parte do guarda-roupa de qualquer mulher. Mas, para quem ainda fica na dúvida, a blogueira Renata Bindá dá as dicas. Nesse carnaval, o que a gente pode apostar são em peças coringas, que eu acho que todo mundo tem em casa. Que é um short jeans, uma saia jeans, uma blusinha mais colorida, com algum brilhozinho, que você pode apostar em acessórios. Mas, se estamos falando de folia, a maquiagem é essencial. Rodrigo preparou duas opções. O primeiro look foi com cores neutras. Nos olhos, as cores lilás, marrom e dourado. E o brilho dá o toque final. Eu adorei, é diferente do que eu faço todo dia, né? Até para sair, para ir para a balada. A maquiagem da Lizzie já está pronta. E agora o Rodrigo vai fazer uma maquiagem mais ousada na Maria. Rodrigo, o que você vai fazer na maquiagem dela? Nela eu pensei em um caso mais específico, como se fosse para a passista de escola de samba, para quem vai realmente se jogar na avenida como destaque, como rainha de bateria, madrinhas e etc. Então, assim, é uma maquiagem bem glamurosa, bem extrovertida e bem alegre, ao mesmo tempo bem colorida. Para preparar esse look, é preciso pôr sombras nas cores rosa, laranja e o lilás para esfumaçar. Não poderia faltar o glitter e aqui, até o cílio postiço tem brilho. Eu amo maquiagem, me maquio todos os dias e no carnaval tem que ser assim, uma maquiagem cheia de brilho, alegre, ousada, desse jeito que eu gosto. Seja fantasiada ou com um look básico, o que vale mesmo é cair na folia e se divertir. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho